Fala pessoal, imagina só, você está no quintal de casa e de repente achar um tesouro perdido. Deve ser incrível a sensação de vivenciar isso, e algumas pessoas têm a sorte de encontrar coisas incríveis por acaso. É claro que elas viram manchete de jornais quando isso acontece, já que é um fenômeno extremamente raro. E enquanto esse dia de sorte não chega para nós, que tal conhecer alguns desses achados incríveis que as pessoas encontraram por pura sorte? Então conheça agora 13 tesouros arqueológicos encontrados por acaso. Ajude o canal, você só precisa se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sino de notificações. Número 13. Uma taça escondida. Um homem britânico estava procurando artefatos com seu detector de metal, provavelmente era um hobby casual, ou sua diversão de fim de semana, até que o aparelho apitou. Em vez de achar moedas, ou achados relativamente comuns que ele já estivesse acostumado, o homem encontrou foi nada menos do que a taça de ouro de Ringomir, de cerca de 2.300 anos atrás, mas hoje em dia parece apenas uma simples xícara de ouro amassada. De qualquer forma, esse achado foi muito importante para os arqueólogos encontrarem e estudarem um artigo e raro complexo funerário da idade do bronze. Número 12. Dinheiro perdido. O que você faria se encontrasse uma fortuna escondida em seu banheiro? Foi o que aconteceu com Amanda Reese, que fazia uma simples reforma e encontrou duas velhas caixas de metal escondidas dentro da parede. Curiosa, a mulher abriu as maletas e encontrou muito dinheiro escondido dentro delas. O lado ruim é que essas notas eram muito antigas, de 1920, e já não tinham mais nenhum valor. Mas felizmente o dinheiro encontrado por Amanda era raro e ela conseguiu vender as maletas por 180 mil dólares. Quem sabe você também não acha algo assim quando for reformar sua casa? Número 11. A primeira edição do Super-Homem. Para os fanáticos por HQs de super-heróis, essa curiosidade vai ser incrível. Já sabemos que apenas 50 cópias foram produzidas para a edição número 1 da Action Comics, onde tem a primeira aparição do Superman no mundo dos quadrinhos. Não temos mais como saber onde estão todas as 50, mas uma delas foi achada ao acaso por um cidadão comum americano, enquanto ele colocava insolação em sua parede e simplesmente achou a revista escondida lá, praticamente intacta. O rapaz sem querer rasgou a última página, mas isso não impediu a HQ de ser leiloada por 175 mil dólares. Número 10. A declaração de independência americana em um brechó. Um homem estadunidense estava fazendo compras em um brechó quando encontrou o que supostamente seria uma cópia moderna da declaração de independência do país e pagou menos de 3 dólares por isso. Entretanto, quando chegou em casa e olhou a carta com mais atenção, percebeu que o papel parecia um pouco velho demais para ser apenas uma cópia falsa e moderna. Ele levou sua declaração para um perito e o resumo da história é que o rapaz sem querer tinha comprado uma das cópias originais da declaração, um documento raro, visto que apenas 36 das 200 cartas foram encontradas. No fim das contas, ele investiu apenas 3 dólares e conseguiu ganhar mais de 470 mil dólares ao vender a declaração em um leilão. Número 9. A famosa Caverna de Lesko Para os arqueólogos e historiadores especializados em pré-história, a Caverna de Lesko na França é muito famosa e importante por conter informações novas sobre nosso passado, como a pintura rupestre mais antiga que conhecemos, datando cerca de 17 mil anos. E isso nos deu dicas preciosas de quais passos a humanidade deu até aqui. Porém, ao contrário do que muita gente pode pensar, não foi um especialista que encontrou a caverna e sim um grupo de amigos que estavam se aventurando quando foi explorar uma caverna e se surpreenderam ao ver os desenhos lá dentro. E só então os arqueólogos foram noticiados. Número 8. Desenterrando a Vênus de Milo A famosa estátua sem braço de Alexandre de Antioquia não teve a trajetória que nós imaginamos. Ela foi descoberta por um simples fazendeiro que fazia escavações e um belo dia viu um pedaço da estátua sob a terra. Ele pediu a ajuda de um oficial da marinha francesa para desenterrar o que restava e se surpreenderam ao encontrar uma estátua inteira ali, já sem os braços é claro. Ainda bem que hoje a Vênus de Milo está no Louvre e não escondida na terra. Número 7. O exército de terracota no poço. Um grupo de agricultores chineses estava tendo mais um dia normal de trabalho em 1927 quando encontraram a estátua da cabeça de um soldado presa a um corpo de tamanho natural. Obviamente esse fato intrigou muitos os trabalhadores que começaram a conferir a terra com mais atenção para ver se tinha mais algo lá. E imagine a surpresa que foi quando acharam um exército inteiro desses soldados de terracota. Hoje sabemos que esse precioso achado arqueológico na verdade estava sobre o túmulo do imperador Qin Shi Huang, que mantinha essas estátuas ali para proteger seu corpo após a morte. Aparentemente funcionou, já que o lugar permaneceu escondido e soterrado por anos. Número 6. As Joias Perdidas de Maria Antonieta Antes de ter a cabeça guilhotinada na Revolução Francesa, a rainha Maria Antonieta tinha muitas joias e decidiu escondê-las dos revolucionários antes de ser levada para a morte. Sendo assim, boa parte de suas joias esteve perdida por anos e os pesquisadores nem tinham muitas expectativas de encontrá-las. Mas um sortudo conseguiu achar e desenterrar esse tesouro por pura sorte e hoje as preciosidades de Maria Antonieta já foram leiloadas. Número 5. Uma cidade subterrânea foi descoberta. Um homem turco estava reformando sua casa e ao derrubar uma das paredes encontrou uma estranha passagem secreta que ele não sabia que estava ali. Para sua surpresa, o caminho levava para uma cidade subterrânea antiga e abandonada, o que é perfeitamente possível em um país tão antigo que foi palco das primeiras civilizações, inclusive algumas que construíram cidades subterrâneas, como é o caso de Derin Kuiu, que tem 18 andares de profundidade. Não sabemos o que aconteceu com a cidade encontrada pelo rapaz, mas ele certamente deve contar essa história para os amigos até hoje. Número 4. O Tesouro do Poço Três irmãos na Bulgária estavam mexendo em um poço de argila em 1949 e se surpreenderam ao achar lá dentro uma ânfora, um prato e muitas outras peças de ouro sólido. Os especialistas avaliaram esse achado incrível e concluíram que se tratava de um tesouro perdido no século III a.C. E então os itens encontrados foram avaliados em torno de 13 mil libras, o que dá mais ou menos 16 mil dólares. Número 3. 500 moedas de ouro por um martelo Um fazendeiro britânico sofreu um pequeno inconveniente e perdeu seu martelo de trabalho. Depois de muito procurar sem ter sucesso, pediu ajuda a seu amigo Eric Larris para encontrar a ferramenta com um detector de metais. Certamente foi uma ideia muito sagaz, mas os rapazes não encontraram o que imaginavam, pois o detector acidentalmente encontrou 565 moedas de ouro e mais de 14 mil moedas de prata, sendo esse o maior conjunto já encontrado de moedas do antigo Império Romano. É claro que um achado tão incrível e raro não passou despercebidos pelos especialistas e o Museu Britânico pagou aos amigos 2,7 milhões de dólares em troca das moedas. Para mim, parece um ótimo negócio. Número 2. A universidade no estacionamento Em 1977, um grupo de trabalhadores encontrou restos estranhos de uma construção até então desconhecida em um estacionamento não pavimentado. Os arqueólogos estudaram os achados e a região e descobriram que se tratava do Lyceum, a primeira universidade de estilo ocidental, ou melhor dizendo, a escola fundada pelo próprio filósofo grego Platão. Os arqueólogos confirmaram a legitimidade da construção e disseram que certamente aquele estacionamento tinha sido o verdadeiro Lyceian do passado. Então, nunca se sabe quando você pode estar estacionando seu carro no mesmo lugar onde Platão e Aristóteles discutiram. Número 1. A pedra de Roseta, atrás das paredes A pedra de Roseta foi um achado arqueológico importantíssimo para os especialistas em Egito Antigo, pois a pedra continha escritos em três idiomas e só assim os historiadores foram capazes de decifrar a escrita em hieróglifos, abrindo as portas para conhecermos um mundo totalmente novo da vida dos povos egípcios. Entretanto, um fato interessante sobre a pedra de Roseta é que ela foi encontrada por acidente quando alguns soldados franceses derrubavam paredes para expandir seu forte. E eles só se deram conta de que tinham encontrado algo importante quando notaram que a pedra tinha várias coisas escritas, senão provavelmente teriam continuado derrubando as paredes e talvez destruído nossa única forma de entender a escrita egípcia. Essas histórias são realmente impressionantes e com certeza o que mais gera curiosidade é ficar se perguntando como esses artefatos foram parar nesses locais tão inusitados depois de anos e anos perdidos. Talvez até valha a pena fazer uma reforma na sua casa. Quem sabe não é seu dia de sorte, hein? Agora, qual descoberta mais te surpreendeu? Conte nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!